olá meus amores tudo bem vamos a mais uma receitinha hoje gente hoje nós vamos fazer uma torta um lanche para tarde que nós vamos fazer com atum tá atum cebola tomate cenoura esse é atum no óleo quando o atum é no óleo você pode deixar o óleo tá quando ele na água você corre a água ó que lindo esse atum tá aí nós vamos temperar com orégano aqui de sal um pouquinho de pimenta calabresa pouco né que queria tem criança que vai comer mas aqui as crianças tá tão acostumado com pimenta que eu coloco em tudo ó você pode colocar até um pouquinho de óleo para não ficar seco que o óleo do atum é pouco que é para ficar uma torta bem úmida ó e aí você reserva essa parte e aí nós vamos fazer a massa tá aí você vai colocar no liquidificador três ovos o liquidificador nós vamos usar uma xícara de óleo é suficiente tá ela dá uma torta grande ó uma xícara de óleo só que do lado que depois eu vou bater outro você vai colocar uma colherinha de sal e vamos colocar ó três xícara e meia de água tá três xícara e meia de água você pode colocar um coisa nós colocamos na massa depois um um pouquinho de orégano vamos bater e agora meus amores abateu bem nós vamos colocar duas xícara e meia de farinha tá bem cheia e agora eu vou colocar um liquidificador duas xícara e meia você vai dar uma leve batida então meus amores agora você vai colocar uma colher de fermento ali ó e vamos dar uma leve batida tá vai com a colher cheia porque é bastante massa você dá uma leve batidinha só pra tirar o dá uma mexida no fermento ó você vai despejar ó pode despejar tudo aí você vai colocar o recheio então ela é uma torta aberta você não vai cobrir a massa cobrir o recheio é bom você colocar com a mão que você consegue distribuir tudo tá você vai levar pra assar gente 180 graus você vai levar pra assar por uns 50 minutos ou até que a massinha esteja dourada uma torta aberta gente maravilhosa vegana que não vai queijo não vai leite não vai nada que é tudo de bom isso aqui então meus amores olha como ficou linda nossa torta de atum maravilhosa maravilhosa um cheiro que tá aqui divinamente bom tá então essa nossa torta de atum hoje maravilhosa faça que vocês vão a massa receita aqui dá prazer em comer gente festinha aniversário tudo é 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